Bom, e a Prefeitura anunciou hoje o esquema completo para o Réveillon e olha, serão 10 pontos de queima de fogos em diferentes pontos da cidade, mas claro, para evitar aglomeração, terão algumas restrições. A partir das 7 horas da noite do dia 31, apenas moradores, trabalhadores e hóspedes vão poder entrar de carro em Copacabana, na Zona Sul. Às 10 da noite, o bloqueio vai ser total. O metrô para de funcionar às 8 e só retoma às 7 da manhã do dia seguinte. Os ônibus com destino à Copacabana, Barra da Tijuca e Recreio na Zona Oeste também mudam de itinerário a partir das 8. E o estacionamento em Copacabana e nas vias de acesso só será permitido até às 6 da noite do mesmo dia. Nesta quinta-feira, a Prefeitura apresentou o esquema completo para a celebração do Réveillon no Rio. Em Copacabana, que abriga uma das maiores festas do mundo, serão 16 minutos de fogos. O DJ Man vai comandar a celebração de uma cabine isolada e o som vai ser transmitido por 25 torres e pelas redes sociais do município. Está criando desincentivos para que as pessoas se aglomerem. A gente não pode transformar essa questão da pandemia numa grande festa da hipocrisia. O que eu chamo de uma grande festa da hipocrisia? O vírus não escolhe só a noite de Réveillon. A gente vai agir com racionalidade e vamos permitir que as pessoas celebrem a passagem do ano. O cercamento na areia e na calçada para festas privadas é proibido, mas barraqueiros e quiosques vão poder atuar. A Prefeitura anunciou que conseguiu um patrocínio de 3 milhões de reais. São 2 milhões da Águas do Rio, uma das vencedoras do leilão da CEDAI e 1 milhão de reais do SESC. Mas a festa vai custar mais de 14 milhões de reais. 13 milhões só em Copacabana. Os últimos contratos para queima de fogos ainda são licitados. Por isso, os valores não foram fechados.